Muito bem, eu sou o Bismarck de Rio de Janeiro, hoje é... e hoje... e hoje... 6, 7... 7 de janeiro de 2021, né? Chegamos em 2021 e esperamos que seja melhor que o ano passado, porque pelo amor de Deus, né? Merece! Estou aqui andando na água do mestre-alvo, pensando a morte da bezerra, tomando uma aguinha de vida... Que água cozida, ó! Cheio de vida aqui, ó! Tá certo, tá gostoso! O que eu quero mostrar pra você é essa madeira aqui, ó! Olha que frisolina! Que maravilha! Esse daqui é conhecido como Jequitibá! Olha a crasca, a lenhura, a textura, a lenhura... Que coisa interessante! Muito linda! Chama atenção! No Brasil existe duas espécies de Jequitibá conhecidas, né? O Jequitibá rosa e o Jequitibá branco! E não temos somente esse exemplar, mas vários exemplares aqui dentro da mata! Então, vamos preservar para que as gerações futuras também venham ter o prazer de abraçar um pé de Jequitibá! Fechou? Um abraço! Fica com Deus! Então, Ficou? Um abraço! Para a ver... ...